Que tal transformar sua terra dura e seca do seu quintal aí mesmo em uma terra vegetal? Terra dessas que você compra muito caro, usando ingredientes que provavelmente você tem em casa. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duca do canal Varanda Orgânica e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer terra vegetal. Isso mesmo, terra vegetal da própria terra aí do seu quintal ou que você tem na frente de casa, não importa qual terra seja, dá pra transformar ela em terra vegetal ou pelo menos deixar ela a um ponto que você consiga plantar e ter resultado nas suas plantas. É muito simples, vou estar utilizando aqui o básico, tá? E vou mostrar pra vocês também alguns complementos que você pode colocar se você tiver ou não. Vou tentar mostrar pra vocês o mais simples possível, tá? Terra vegetal aqui tá muito caro, eu não sei na região de vocês. Deixa aí no comentário se também tá difícil encontrar terra vegetal pra comprar e se tá caro ou não. Olha só, eu tenho aqui essa terra que eu gosto muito de usar, já abri, já utilizei. Tem essa daqui também, que é muito boa, tá? Não importa a marca, essas terras são muito boas. Porém, tá difícil encontrar, não sei porquê. E olha só, vamos seguir mais ou menos o que elas indicam, o que elas contêm aqui e a gente consegue fazer o nosso composto. Elas contêm húmus, composto orgânico, cálcio, fósforo e finos de carvão. Essa daqui é uma das mais simplesinhas, eu gosto muito, mas é uma das mais simplesinhas. Algumas já vem adubadas também, tá? Olha só, eu tirei essa terra aqui do meu quintal, tá? Tá cheio de pedaços, tá grotesca. Do jeito que eu arranquei lá, eu coloquei aqui. Eu quero plantar somente um pouco. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou quebrar todo esse torrão e deixar o mais fino possível. Prontinho, olha só. Não precisa peneirar, tá? Não precisa, porque senão ela fica muito compacta. Pode deixar desse jeito aqui mesmo. Vamos começar a tratar ela. Ela tá muito seca, sem vida. Se você plantar nessa terra, provavelmente não vai pra frente. O que a gente vai colocar aqui primeiro? Vamos colocar o que tá dizendo na nossa planeta ali, que é o humus. E como você vai conseguir o humus? De uma maneira muito simples. Fazendo sua composteira. Essa daqui é a nossa composteira de garrafa pet. Eu já ensinei aqui no vídeo. Vou deixar no link e na descrição. É uma composteira maravilhosa. Olha só, eu tenho um churume aqui, maravilhoso. E tenho o que vai na terra, que é o humus. Muito fácil fazer isso, gente. Uma garrafa pet. Se você não tem isso daqui pronto ainda, faça. E depois você faça a terra, tá? Olha só, eu vou utilizar somente essa parte aqui de cima, que é o nosso humus. E misturar aqui. Quantidade de humus, não importa. Pode colocar o tanto que você tiver. Isso daqui é maravilhoso, totalmente orgânico. E pode ser usado até somente puro. E vou misturar nessa terra. Bom, o que eu vou utilizar agora é composto orgânico. E esse composto orgânico usado na maioria das terras vegetais é feito com isso daqui, olha. Folhas secas, tá? Independente da folha. Só não usem folhas de cítricas, tá? Dá pra usar também grama seca. Até serragem dá pra utilizar. Eu tenho aqui essas folhas. Então, olha. Não tem problema. Pode colocar. E eu vou simplesmente quebrar. Ela tem que estar bem sequinha pra estar fazendo isso daqui, gente. Pra estar quebrando o máximo possível. Possível. Olha só. Como vai ficando boa a nossa terra. Não é mais aquela terra sem vida, aquela terra seca. Isso daqui você já melhorou bastante. Já dá até pra utilizar. Mas, vamos seguir a receitinha e vamos colocar o cálcio. Que é muito importante. A terra fica muito deficiente de cálcio. Principalmente depois que ela vira esse estorrão seco. Ela não tem cálcio nenhum. Que é um nutriente essencial pra nossas plantas. Onde eu vou encontrar cálcio? Cascas de ovos. A maneira mais simples de encontrar cálcio é cascas de ovos. Você pode bater, tá? Bem batidinho. Por quê? Quanto mais você bater isso daqui e ela ficar bem pequenininha. Ela vai soltar esse cálcio mais rapidamente. Como eu vou fazer essa terra e vou deixar ela descansando. Não vou plantar nada agora. Eu posso só quebrar as cascas de ovos na mão mesmo, tá? Mas se você já for utilizar. Bata num liquidificador. Bem fininho. Por quê? Ela vai soltar o cálcio muito mais rápido. Quantidade, gente. Uma porção, tá? Não dá pra me falar a quantidade porque eu não sei o tanto que vocês querem ou o que vocês vão fazer de terra aí. Nossa terra já tem húmus, composto orgânico, cálcio, fósforo, ferro, porque essa casca de ovo tem muito cálcio, mas é rico em várias outras coisas, tá? Então, fosfato ou fósforo, eu não vou colocar aqui porque é mais fácil você comprar esse fosfato pronto. E como a ideia aqui é mostrar o que você consegue fazer na sua casa, não tem problema, tá? Depois na adubação vai indo um pouco de fósforo e fosfato aqui junto. Então não se preocupe. O que eu vou colocar aqui agora é o que tem lá no nosso embalagem, que é finos de carvão. Isso mesmo. Finos de carvão, gente, nada mais é do que esse carvão que você utiliza pra churrasco. Não pode ser o carvão utilizado porque contém gordura e sal que você fez no churrasco, tá? Mas se você pegar o carvão e quebrar, você vai ter isso daqui, ó. Lascas de carvão. Ah, mas por que isso, Júlio? Isso daqui não é um adubo. Finos de carvão, o carvão não é um adubo. Mas por que eles colocam isso na terra vegetal? Porque finos de carvão ou carvão, ele ajuda muito a segurar os nutrientes e sua planta absorver melhor os nutrientes que tem na terra. Então todos esses nutrientes que a gente colocou aqui vai ser muito melhor aproveitado porque isso daqui vai segurar por mais tempo, não vai escorrer todos os nutrientes com a água. Então, olha só. Bem simplesinho assim. E desse jeitinho, olha só. Você tem uma terra já rica em vários nutrientes. Basicamente a mesma terra vegetal que você compra. O ideal é você deixar isso daqui por um tempo, sem plantar. Dá uma molhadinha, mexe um pouquinho, pra ela ficar igualzinha aquela terra. Ah, mas eu quero deixar muito parecida. Você pode até peneirar, tá? Eu não gosto, como eu disse, não gosto de peneirar porque a terra fica muito compacta depois que você molha, então eu não gosto. Desse jeito, já está ótima, tá? Dá pra utilizar aqui. Muitas terras vegetais não vêm nem com essa quantidade de adubo que tem essa daqui. Mas, pra deixar ela mais rica, você pode estar colocando algumas farinhas, como farinha de osso, torta de mamona, dentre outros adubos naturais aí que você encontra muito baratinho. Eu aconselho colocar um pouco de nitrogênio aqui. Nitrogênio você pode colocar aqui de duas formas. Uma, a borra do café, mas bem pouquinha, e misturar aqui. Ou o esterco, tá? Se você não tiver acesso ao esterco, pode estar comprando também, porque esse esterco aqui é maravilhoso, riquíssimo em nitrogênio. Mas o pó do café também, ou a borra do café, um pouquinho aqui, também funciona muito bem. Eu vou colocar um pouco aqui. Se vocês veem, tem algumas terras que já vem falando que é terra adubada. Essas terras adubadas, muito provavelmente, é adubada com esterco, por causa do nitrogênio e mais nada, tá, gente? Tá aqui. Eu já tenho, tá tanto aqui, suficiente pra colocar na jardineirazinha ou num vaso de terra vegetal muito boa, sem gastar nenhum centavo. Simples assim. Bom, gente, simples assim você tem sua terra vegetal, tá? Isso aqui é uma ótima maneira pra você que não tá encontrando ou sua terra vegetal tá muito cara aí na sua região, ou se você quer reaproveitar a terra de um vaso velho, também funciona muito bem, tá? Gente, terra vegetal funciona, tá? Eu não tô falando aqui que isso daqui é melhor do que as compradas. Se você tem acesso, você pode comprar, compre, gente, que tem terras vegetais muito boas mesmo. Mas isso daqui é uma opção com coisas praticamente que você tem em casa aí, que você ia jogar fora, você consegue ter terra vegetal aí na sua casa de uma maneira muito simples. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, siga a gente nas redes sociais. Vou deixar aparecendo pra vocês aqui mais dois vídeos com adubos naturais maravilhosos. Assistam se preferir. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço. Beijo no coração em todos vocês. É isso. Fui.